salve galera só de boa tô na pista de motocross aqui mais um vídeo é sobre motocross não foi vai sair a parte 2 aqui de como empinar de moto pra quem não assistiu a parte 1 vai estar na descrição do vídeo aí assista lá se você não assistiu a parte 1 você assiste lá depois você volta aqui que essa que vai ser a parte 2 beleza todo ano só uma volta aqui na pista motocross que nós rodava aqui no diário também como ela tá aqui na toda sua alma como é que tá mas logo que deus quiser vai dar uma empada nisso aqui e eu vou pegar uma moto moto a próxima a gente dá um uns pulo filé que eu ia falar grau somato no vídeo do grau então é isso aí galera bora lá igual eu sempre falo pra você empinar de moto você tem que ir num lugar que não tem a gente aqui tem um campão ali e o atiamento aqui como agora que já é umas três horas da tarde mais ou menos não tem ninguém neste loteamento aí eu vou vou fazer o vídeo aqui no atiamento ensinando vocês como empinar de moto no vídeo de um já mandei vocês pegar o amanhã do freio então nesse nesse vídeo aqui vou ensinar vocês o seguinte você foi a primeira marcha e esse pé aqui vai arrastando no chão a você puxa e deixa o pé arrastando pode deixar arrastando assim ó e outra dica sempre subindo aqui vou pegar na reta porque eu já sei minar mas pra você que quer aprender vai subindo uma ladeira ou numa rua que esteja subindo assim porque porque é mais fácil pegar a mãe do freio subindo do que não é entendeu então sempre subindo você vai aprender empinar mais rápido pode deixar a moto nessa velocidade vinha você puxa aí você vai controlando no freio dando aceleradinha freio acelera freio acelera freio toda hora que a moto for virar você freio aí a moto deve descer para a frente você acelera vai dando aceleradinha freio aceleradinha freio entendeu aí você vai pegar a manhã do freio rapidinho pé arrastando novamente porque o pé arrastando para dar um apoio pra você galera então você vai chama freio acelera freio acelera freio acelera freio ó aqui você controla a moto desse jeito ó entendeu sempre o pé arrastando ó pé arrastando no chão pra te dar um apoio entendeu ó se eu querer atravessar o loteamento assim eu atravessa a moto deve virar você freio virou freio viu aí a moto desceu sempre assim sempre assim a moto deve virar você freia a ideia de ser muito se acelera lembrando galera que isso aqui você não aprende de um dia para o outro você quer demorar os 15 dias aí ou mais pra você pegar a manhã do freio mas você tanto dia você tem que ir tentando 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 até você conseguir ver se eu vou dar um grau pra vocês verem aqui só 20 vezes ó esse grau que já foi de segunda marcha galera então vou depois que você fazer direto que eu falei do pé aqui ó aí você pode tentar fazer isso com o segundo na marcha mas é quando você tiver bem evoluído mesmo que você vai põe a segunda marcha e com o pé arrastando ó com a moto mais rápida você puxa aí ó vai sempre com o pé arrastando o pé arrastando pra apoiar embreagem você esquece ó deixa o embreagem solta lá em cima só vai na aceleradinha e no freio aceleradinha e freio aí você vai controlando depois que você aprender bastante isso bastante mesmo aí que você vai apanhar os dois pés aqui no strip porque esse negócio aqui é onde pisa depois que você tiver bem bom que você vai apanhar os pés aqui entendeu já vai deixando o like nesse vídeo aí galera bora bater pelo menos 150 likes nesse vídeo no outro bombou já bateu mais de mil visualizações então nesse aqui bora fazer bombar mais ainda vou dar outra dica pra vocês aqui agora ó vou apanhar a primeira marcha vou puxar tá de primeira ó puxei agora vou pegar os pés no estribo ó pronto põe os dois pés viu quando você tiver bem treinado no freio aí você vai fazer isso você vai puxar você vê que tá legal que você vê que tá que a moto não vai cair por lá tem nada que você vê que já tá bom na manha do freio aí você põe os dois pés no estribo beleza vou fazer de segunda marcha aqui pra vocês verem eu fiz de primeira marcha agora agora vou fazer de segunda ó primeira segunda um pé assando aí puxa ó puxou tá indo viu deu confiança aí você bota os dois pés ó aí ó põe os dois pés tirei e ponhei de novo você vai sempre fazer isso e lembrando igual falei no primeiro vídeo o freio da frente tem que tá solto ó pra você ver ó essa moto aqui você aperta o freio ó o freio não tá pegando sempre a roda vai ter que tá livre porque porque quando você puxa no grau a roda da frente tem que tá girando porque quanto mais ela gira mais controle você tem ali eu puxei a moto desceu porque ela parou de girar entendeu tem que tá sempre livre ó segunda ai puxa dê a confiança bota os dois pés ó põe aí põe os dois ó viu põe os dois pés ó pode ir de boa ai você viu que vai dar errado alguma coisa você tira e põe pra arrastar de novo o pé ó vai arrastando vai arrastando entendeu fazendo isso galera rapidão você vai tá bom no grau vai um mês mais ou menos você já tá filé e levando filé no grau é uma dica muito simples porém dá resultado entendeu se você pegar focado aí o resultado vai ser bom aí rapidinho você já vai tá assim ó ó de segunda joguei a terceira bora viu essa roda aqui ela tá chata ela tá parando velho vou ver o que que é porque a roda da frente tem que tá livre ela tá parando não sei o que que é acho que o freio ainda tá um pouco apertado aí ó ela tem que tá sempre assim ó e galera lembrando que essa motinha aqui tá no sorteio viu se você quer ganhar uma motinha de graça aí eu tô sorteando essa moto aqui totalmente de graça no meu instagram pra quem não me segue lá no instagram é arroba oscinei03mx vou deixar na descrição desse vídeo aí então se você tem um sonho de ganhar moto corre lá no meu instagram e participe do sorteio corre que tá quase acabando corre que dá tempo vamos ver se eu consigo puxar um grauzinho descendo agora logo sai a parte 3 que é a parte 3 vai ser a última de como empinar de moto então você assiste a parte 1 depois vem nesse vídeo aqui que é a parte 2 e mete marcha mete marcha até aprender entendeu vou ver se eu consigo dar um grau em rodando aqui só pra vocês verem põe ao pé aqui no garufão atrás ó ó rodando ó já deixa um like no vídeo viu galera só por esse grau aqui ó filé né pois é galera é isso aí espero ter ajudado vocês aí antes de finalizar o vídeo vou mandar um salve aqui para a molecada que gosta de dar uns graus aí igual a adria Josimar021 Zé Frank os moleque tudo aí Natan lá de Mostocaba que tá aprendendo a empinar tá vendo meus vídeos também e um monte de galera de menino posta lá no Instagram e marca lá às vezes chama no direct e fala ó tô aprendendo a empinar e tal tô assistindo seus vídeos aí e tô aprendendo a empinar então você aí que tá aprendendo a empinar vendo meus vídeos pode me chamar lá e falar lá pra mim que tá aprendendo a empinar que eu vou dar um joinha lá vou dar uma curtida no seu comentário lá beleza e vou entrar em contato pra nós trocar umas ideias e é isso aí galera um salve pra geral aí e é isso aí gostou do vídeo deixe seu like e se você não é inscrito no canal se inscreva beleza quanto mais inscritos melhor fui fui tchau